Muito boa com o Safroa de hoje, a gente está abordando sobre o tema trânsito, falando sobre esse assunto, sobre esse buco-buco todo que as pessoas fazem neste trânsito. No bloco passado, a gente estava falando sobre as 10 piores coisas que as pessoas fazem no trânsito no Top 10. Se você perdeu alguma matéria nossa e quer rever ou então perdeu e quer assistir, é só você entrar no Facebook Safroa Riglida que você confere tudo, está tudo postadinho lá para você, tá bom? Agora é hora da gente conferir a paródia sobre o trânsito, roda aí! Não consigo entender Por que esse trânsito não funciona? That's a... Fez autoescola, pra quê? São tudo sem vergonha Não respeito o sinal, então não funciona A placa para e também não funciona Pintaram a faixa, pra quê? Se não funciona, que vontade de fazer A louca Vestir roupa de guarda e dizer Cê tá em cana Cê tá em cana Hoje em dia não tem mais ninguém que respeita a gente no trânsito E pior que nem motoqueiro respeita carro, nem carro respeita pedestre Gente, vamos aprender a ter respeito no trânsito! Não consigo entender Por que esse trânsito não funciona? That's a... Fez autoescola, pra quê? São tudo sem vergonha Não respeito o sinal, então não funciona A placa para e também não funciona Pintaram a faixa, pra quê? Se não funciona, que vontade de fazer A louca Vestir roupa de guarda e dizer Cê tá em cana Cê tá em cana Olha aqui, querido Você me respeita, tá bom? É por isso que acontecem as coisas no trânsito Que as pessoas não preocupam, entendeu? Não para na placa para e não respeita o sinal Fica cantando a gente na rua Não se nem sequer olha pros carros, entendeu? Volta aqui! Não funciona Oi, gente, cês tão achando que é fácil? Ô, cês vê essas paródias, gente Ai, Jesus, agora a gente não trevada Como é que levanta? Ui! Cês vê essas paródias, gente Tudo bonitinha, tudo pronta Tudo certa Cês não sabem O que é que a gente faz Pra poder gravar isso pra vocês, gente Não sabia Porque agora cês vão saber Cês vão acompanhar tudinho O que é que foi que aconteceu Nos bastidores Dessa paródias a partir de agora Queimei a mão Ralei joelho Fiz tudo que é coisa Pra poder levar pra você Roda aí Gravando os bastidores Devem a bonita Devem a bonita Ai! Uhul! Uhul! Tudo mais bacana Olha aqui Tá pra mim Devem a bonita Devem a bonita Devem a bonita Tchau, tchau. Antes de gravar a paródia também tem ensaio, tá vendo? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Eu esqueci. Isso é uma vergonha. Como é que é? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 8. Meu Deus! Aqui ó, vergonha. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Pode olhar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Menina de Deus. Você acha que é mole, Fia? Não é não? Não é não? Não é não. Não, obrigada. Não funciona. Não, obrigada. De novo. De novo. Música 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 Eu que agradeço A gente está aqui nesse ao eC Pequei esse perdão Como é que foi, recebeu um cachê Não divulga essa vez Recebeu só prazer A gente dá o prazer como delícia É um prazer Muito obrigado por ter participado Prazer é todo meu participar Explique para fazer certeza de que você se sente O interessante de gravar na rua É que a gente começa a gravar e depois acontece o que? A gente para porque vem o que? O carro E lá vai ela Vamos ver se dessa vez vai dar Gravando Gravando E aí Tchau. 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 Fala, não mostra, depois fica falando que eu tô pegando os meus cinegrafistas. Ou então cinegrafistas de pegando… O que é que tem… O que é que tá despegunto, Zwixx? De Dia, não. Eu não tô pegando, Zwixx, a Zwixx tá me pegando, nos ao vivo… Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti